Eu saí, peguei meu Fiat, 147, isso foi em 94. Fiat, 147? Isso. Aham, é o primeiro que chegou no Brasil, eu lembro. Um caixotinho, né? Isso. Aí fui. Fui pela estrada, cheguei. Quando cheguei lá, na época eu fumava, graças a Deus não tem nada contra ninguém que fuma, não. Mas hoje? Hoje eu não fumo. Graças a Deus. Só uma pingazinha de vez em quando, né? Aí cheguei num barzinho lá, nessa situação da reta de campo. Aham. Na reta de campo? Reta de campo, lá embaixo. Sim, sei, sei, sei. Aí chegou... No fim de 147? Isso. Aham. Aí chegou já. Eu cheguei com toda a educação. Senhora, por favor de me dar um... Na época até Arizona. Arizona. Cigarra. Eu lembro. Cigarra Arizona. Feito muita... Aí... Pã... Aí a senhora falou assim... Eu não tenho cigarro aqui, não. Não tenho cigarro aqui. Mas eu vou pedir o Arizona aqui. Mas eu vou pedir meu neto. Sim. Meu neto pra ir lá. No bordo da frente, porque tinha com a cimento, né? Aham. Aí falou assim já. Aí gritou. Com o menino. Sim, com o menino. Pra buscar o cigarro. É. Gritou. Gritou com o menino pra buscar o cigarro. Diploma! Diploma? Diploma. Era o nome do menino. O nome do menino. Diploma. Neto dela. Neto da mulher. Sim. Diploma. Pode, por favor. Vai lá buscar o cigarro pro moço. Não sei. Diploma. 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 Eu até, na realidade, tenho nada quanto ninguém. Quinhentos no pau. Quinhentos no pau. Eu estou vendo o jegue inteiro, compadre. Não, ele está me contando uma boa aqui agora. Quinhentos. Quinhentos. Quinhentos no pau. Pau. Aí chegou... Essa é boa? É, boa. Aí chegou, meu jovem, com respeito de todo mundo. Aham. Com certeza. Não. Com certeza. Sempre respeitando. Chegou, a avó dele gritou pro menino. Onde estão mais uma? Ah, compadre, eu não sei. Eu já estou. A avó dele gritou, Diploma, vai lá. Diploma. Busca cigarro pro moço, fazendo um favor. Tá. Aí o Diploma foi lá, buscou cigarro pro moço. Eu também não tive ignoração antes. Mas depois eu fiquei com essa... Depois eu fiquei com situação meio curiosa. Mas, senhora... Por que o menino chama Diploma? Aí o menino tregou cigarro, paguei tudo... Beleza. Ele é bom, né? E aí fiz pergunta. Mas por que que o menino chama Diploma? Não! Senhor, no Zanga não, busquei a situação seguinte. A minha filha foi lá para São Paulo, estudou quatro anos, aí voltou para ser diploma. É o diploma dela. Ela foi estudar em São Paulo e voltou para o diploma. Com quatro anos, voltou para o diploma, que era um menino. Essa foi boa. Muito boa, compadre. Quem quiser destruir nossa vida, vai destruir e vão. É verdade. Nós somos felizes. É lógico. Nós temos respeito, respeito, respeito. Isso mesmo. Pelo mundo. Com certeza. Olha o diploma aí. Chegou outro aí também. Esse é cantor, isso aí é tudo. Estou atrás. Estou atrás, estou atrás. É, mas não sei de que, né, compadre? De mim, não. Aí, veja bem, com respeito e respeito, nós brincamos. Sim, claro. Não estou aqui para mim beber, para mim beber e para mim chegar aqui, não. Não sei isso, sei aquilo, sei aquilo outro, não sei nada. Entendo, entendo. Estou tentando aprender. Claro, sempre aprendendo. Não é não? É o caipira. Já viu, já viu do caipira? Caipira. Caipira. Sim. Tem vários caipira, não é? Verdade. Esse aí fez o que que esse caipira fez? É, o caipira. O caipira, com respeito, foi na praia, tomou um pãozinho. Ah, essa aí você contou. Foi aquela? Bebendo água... Água de porco. Essa você já contou, uai. Conta a outra então. Você contou para nós? Aqui, ele está contando. Não, meu copo. Não, meu copo. Não, meu copo. Experimenta isso aqui, experimenta. Meu copo está ali. Experimenta. Não gosto de copo de plástico não, rapaz. Experimenta. Cadê? Com respeito e muito respeito. O senhor já viu do Géga, a piada do Géga? Sim, do Cearense, que torce do Géga e lá do Ceará. Ô, ô, Gerônimo. Meu copo está lá, ó, Gerônimo. Olha lá meu copo lá, pega aí. Eu não gosto de copo de plástico não. Então, eu vou contar a outra aqui. Que sem ignorância... Sem ignorância nenhuma. Sem ignorância com ninguém. Hum... Não, senhor, eu vou ver se quiser, rapaz. Não, rapaz. Sem ignorância mesmo. Tem nada contra o evangélico, nada contra ninguém. Sim, com certeza. Nada? Ah, lógico. Aí chegou dois. Dois. Dois evangélicos. Foi lá, pregou o soção, tranquilo. E tinha um com muita fé, o outro com pouca fé. Hum... Quando chegou. Um estava com muita fé, o outro com pouca. O outro com pouca fé. Chegou, pitbull rastou atrás dele. Como? Pitbull rastou atrás. Pitbull rastou? Rastou correndo. Ah, sim. Correndo atrás dele. Aí quando chegou na rua, o que tinha muita fé... Aí falou. É piada, viu? Tem nada contra ninguém. Aí o que tinha muita fé, falou assim... Tá amarrado. Aí o que tinha pouca fé, virou pra ele e falou assim... Tá amarrado do caralho, rapaz. Ele tá solto. Se ele tivesse amarrado, não ia correr atrás não, até na rua. É verdade, tá amarrado um cacete. Deve ser amarrado de boi mesmo. É, o pitbull atrás dos caras. Gente, nós somos vida. Nós somos brincalhão. Nós bebe. Nós respeita o mundo. Isso mesmo. Isso que é importante. Olha pra câmera. Chega mais pra cá, aqui no claro. Isso é gente boa pra desgarrar, não? Claro. É. Tanque, tanque. Tanque. Tanque e com respeito. Tanque. Vocês conhecem as Juarez da Mata lá dentro do Cachoeiro? Presidente da Câmara do Cachoeiro, não? Nós só conhecemos o Zona. Ih, rapaz, é igual eu. Tia Lúcia. Tia Lúcia. Nós só conhecemos o Zona aí, igual eu. Eu sou gerente da Tia Lúcia. Gerente da Tia Lúcia. Puta, que pariu. Gurus em credo, não sei. Aí eu vou até falar pra vocês com respeito a todos vocês que são seres humanos. Eu vou até falar gestrute. 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 Conta uma piada boa pra nós. Tá boa, não é? Tá boa, é? Conta uma boa mesmo. Olha, curta e quente. Busca lá no fundo do baú. A do Jack foi boa, não foi? A do Jack foi puta que pariu, rapaz. Vou contar então uma que vocês não escutaram. Então conta o que eu não escutei. Com respeito. Não, não, chega mais pra cá no claro. Não tem ignorância não, viu? Não, não tem ignorância. Eu sei que não tem ignorância. Nem ignorância, nem ignorância. Falar em claro, rapaz. Depois eu vou contar até do claro. Do claro? Aí, beleza. Vou contar primeiro. De qual? Que não tem ignorância. Sem ignorância. E sem gonorréia também. Aí o cunhado casou na situação. Cunhado. Aí ele vai pro escuro aí e escurece. Isso. Aí casou já. O cunhado casou na situação. É. Aquela situação, né? O cunhado casou. E o cunhado menino chamava a cara. Ele foi pra lá. Mas pera, como é que ia o negócio? O cunhado menino enfiou debaixo da cama e falou assim ó. Vamos ver, vamos ver. Se o menino vai agir a situação na hora. Hum. Aí o menino foi lá, agiu a situação. Agiu a situação? É. Agiu a situação na situação. É. Eu só não sei que situação é essa, né? É. Agiu. Agiu a situação. Está menstruado. É. Foi funko e funko na situação. Ah, funko e funko. Ah, funko e funko. Eu comecei a entender. Aí pegou. Foi lá. E o cunhado tinha deitado debaixo da cama. E vendo que o cunhado dele ia agir na situação. Na situação. Ia agir na situação. É. Aí pegou. Graça. Aí pegou e agiu. Agiu? Aí pagou a luz. Ah, pagou a luz. Pagou a luz. O cunhado pagou a luz. Alô, barninho. Aí pegou, pagou a luz e pá. A luz. A luz. É. É carioca ele. Pagou a luz. Do quinhentos pau. Quinhentos pau. Aí pegou. Pagou o cunhado do... O cunhado do cunhado dele que não era o meu cunhado. Não era o seu cunhado. Ainda bem, né? Pois é. Graças a Deus. É piada, viu? Isso está igual. Aí pegou. Fez a situação. Fez a situação lá. O cunhado de jibóia é com... Como é que é que a mulher falou? É sucuri. Não, não é sucuri, não é jibóia com... Aí pegou e o menino falou para a amada dele lá. Ah. E o cunhado em baixo da cama. Ó. Mas está demorado. Não, não é que eu posso. Eu vou chegar lá. Fica tranquilo que ele vai chegar lá, rapaz. Calma. Está com pressa por quê, rapaz? Ele chegou. Ele está com pressa. Não sei por quê. Hoje é sábado, amanhã é feriado. Hoje é domingo, amanhã é feriado. Hoje é sábado, hoje é domingo. Eu tenho que ir no dentista amanhã. Ah. É dia de tirar dentes. Ah, é rapaz! Amanhã é dia de tirar dentes. Eu acho que vou no dentista também, compadre. Hoje eu me batendo com o guai mesmo. Mas aí ele agiu na situação. Mas então, o menino agiu, pam. Aí o cunhado era debaixo da cama. O menino chamava claro. A menina chamava o quê? É. O menino chamava claro. Claro? É, o menino. Ah, ele chamava claro o menino. É. Aí ele pagou tudo. Aí ele falou... Não vai rir, não. O menino chamava claro, então. É, o menino, o cunhado dele. Ele chamava claro. Debaixo da cama. Não é vivo, não? É, debaixo da cama. Não era claro mesmo. Aí chegou... Aí chegou... Deixa ele contar, Gerônimo. Já tem meia hora que ele está contando. Já tem uma meia hora, quase. Mas contador de piada, ele não pode contar direto. Não, não, não. Tem que ser na graça, é. Aí pegou... Entrou debaixo da cama e pam, pam, pam. O cunhado. O cunhado. É. O vagabundo. Para ver ele agir na situação. O vagabundo. Ele queria ver ele agir na situação. A verdade é... Disse ele dar conta da situação. É, a Gina dá conta da situação. É, a Gina dá conta da situação. Aí pegou... Depois falando em a Gina, eu vou contar outro do japonês. Que com respeito a todo mundo. Ele já tá com o japonês no cachado. Aí veja bem. É... Aí... O menino vai da cama. Vou ver se meu cunhado vai dar conta mesmo da situação. É, vai agir na situação. Aí os dois lá... Você narrava, papai. Os dois... Os dois em cima da cama. Ele e a mulher. E o cunhado embaixo. Só no futuco. E o cunhado embaixo. Aí falou... Falou com a mulher. Ó. Meu bem. Caçando. Na lua de núpices. Na lua... Na lua de núpices. Ele é muito ruim. Na lua de núpices. 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 Isso. Ele chegou e falou para a mulher dele. Meu bem. E o cunhado lá de baixo da cama vigiando. O claro, né? É, o claro. Que era cunhado. O menino chamava claro. Sei. Aí pegou. Meu bem. Nós já tiramos no escuro. Agora vou tirar o no claro. Agora vou tirar o no claro. Vou tirar o no claro. O claro que sai doido de baixo da cama. Vai tirar de mim não. Já vim com você sustentou a situação. Já tiramosi. Eu já vim. Como é que é? Eu já vim que você sustentou a situação. Como é que é? Olha o palco meu aqui agora. Eu já vim que você sustentou a situação e vazou no braquiário. Já vim que você sustentou a situação nem me se tirou, nada. Vazou o quê? No claro da baqueada. Vazou a situação. Vazou da braquiária. Vazou. É verdade velho, nós estamos aprendendo ainda, nós somos pequenas crianças, pequenas crianças né Geronimo, é isso mesmo.